Eu não sabia que eras tu a mulher da minha vida, mulher Eu não sabia que eras tu a mulher da minha vida, mulher Sofri tanto em busca de amor, enquanto tu estava tão perto O mistério da vida sempre é assim, muitas das coisas que você não espera Tudo aquilo que procurei fora, o sonho feliz que eu acreditei O mesmo sonho que nunca encontrei, estava tão perto, me atrapalhei Ví de ver o amor e que pensei em ser meu, mas o tempo passou e o amor acabou Então fiquei desanimado, frustrado, que você veio e ficou do meu lado Me contando coisas do passado, me contando nos momentos que passamos Quando criança, porque crescemos juntos, e quando crescem lhe foi pancadas de amor Mas de outro lado você sentia minha dor, porque sabia que erra o teu amor Nos braços das outras mulheres, a sofreres, com mentira ou com engano Com a traição que não posso contar, hoje eu não sabia que o meu sofrimento Erra para ti também um sofrimento, me perdoa por perceber tarde Que você era minha cara a metade, minha conselheira, minha educadora Mulher reconstridora que me livrou das descridoras Hoje estou aqui é porque percebi que você é aquela que sempre eu procurei Estava tão perto mas não te encontrei Eu não sabia o que era ser tão feliz Eu não sabia o que era ser tão feliz Eu não sabia que eras tu, a mulher da minha vida, mulher Eu não sabia que eras tu, a mulher da minha vida, mulher Sofri tanto, em busca de amor Enquanto tu, estava tão perto Perdoa